O médico Mohamed Mustafa foi solto hoje depois de pagamento de fiança. Ele é apontado como líder de um esquema de desvio de verbas públicas que ultrapassou os 112 milhões de reais na saúde do Estado. Além dele, a advogada Priscila Marcolino também teve liberdade concedida pela Justiça. Os dois foram presos no ano passado durante investigações da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A navegação começa a ficar complicada em algumas regiões do Estado por causa da estiagem. A Defesa Civil e a Capitania dos Portos já estão em alerta. O barco encalhado na região do rio Juruá precisou de socorro. Um banco de areia interrompeu a viagem. Por sorte, ninguém ficou ferido. As fotos são da Defesa Civil, que monitora as calhas dos rios no Estado, onde a estiagem começa a prejudicar a navegação. Alguns municípios ainda estão em situação de emergência por conta da cheia. Outros entraram em situação de alerta devido à vazante acelerada. O Amazonas, pela sua diversidade e a sua grandiosidade, passa por essas situações climatológicas que a gente pode falar. Uma determinada região, por exemplo, do Estado, a parte sul e a parte sudoeste do Estado, hoje sofre com a falta de chuva, que é o fenômeno da estiagem, que é natural e normal para essa época do ano. Enquanto que a região mais a nordeste do nosso Estado, a norte do nosso Estado, ainda está chovendo. Nove municípios estão em situação de alerta por conta da estiagem. Em Tabatinga, na região de fronteira, a orla da cidade está à mostra e agora os barcos atracam longe do porto. Os riscos para a navegação preocupam a marinha, que intensificou a fiscalização nos rios. Comandantes de embarcações e também os proprietários, eles têm conhecimento de que devem seguir as normas da autoridade marítima, que possam também evitar a navegação em locais de difícil navegabilidade, pontos críticos, seguindo as recomendações e proibições também das capitanias e delegacias sobre locais onde o ponto de navegação é difícil. A fiscalização é diária e a capitania consegue se comunicar com qualquer tipo de embarcação, inclusive aquelas que precisam de socorro imediato. Quem não usa o rádio também está sujeito à infração e quem omite socorro pode responder na justiça. Na orla de Manaus, eles têm orientado os comandantes de embarcações e encontram irregularidades na documentação, excesso de passageiros e problemas nos coletes e salva-vidas. O colete ideal tem que estar homologado pela Marinha do Brasil e deve estar em suas condições plenas para uso. Esse aqui, no caso, ele não tem os tirantes, que são essas fitas aqui, que tem como objetivo prender o colete ao corpo, para que ele não se solte tão logo ela abandona a embarcação. Esse barco pesqueiro veio de Tabatinga e estava com problemas nos coletes, apesar de já ter resistido a um temporal. Não, nós já não fraguemos uma vez por causa do temporal. E como é que foi? Os coletes ajudaram ou não? Sim, os coletes foram importantes. Os coletes, todo mundo, quando o barco virou, todo mundo pegou um colete e ficou a deriva do barco, até a gente constar na beira do rio. Mesmo na época de vazante, é importante manter os coletes prontos para uso e tomar outros cuidados com segurança todos os dias. O Tribunal de Contas do Estado aceitou o pedido do Ministério Público de Contas e decidiu proibir novas licitações do governo interino. Além disso, o TCE também restringiu os gastos até que Amazonino Mendes assuma o cargo. A sessão do Pleno do TCE teve a participação do secretário de Fazenda do Estado, que expôs em menos de 15 minutos os gastos do governo e o que foi arrecadado. Quero deixar claro que a Fazenda está aberta com todos os dados disponíveis a qualquer cidadão, a qualquer órgão fiscalizador. O Procurador-Geral do Estado, Tadeu de Souza, também foi ao TCE tentar evitar o bloqueio das contas do governo. O período em que o atual chefe do Executivo está à frente não foi suficiente para ele implementar projetos de governo, para ele fazer novas contratações. Ele apenas deu execução a contratos administrativos que estavam previstas na Lei Orçamentária de 2016, que estavam previstas na Lei de Direitos Orçamentários e no próprio Plano Pleno Anual. Segundo o governo interino, a arrecadação aumentou e os gastos não comprometeram o orçamento. Já o Ministério Público de Contas mostrou que de maio a agosto foram gastos mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Com base nisso, os conselheiros do TCE decidiram por unanimidade restringir os gastos do governo interino e proibir novas licitações. O presidente do TCE disse que o governo não está engessado e que as contas também não estão bloqueadas e sim restritas, até que o governador eleito no último domingo, o Amazonino Mendes, assuma o cargo. Quem está hoje no governo do Estado tem que entender que existem limitações da Lei de Responsabilidade Fiscais, existem penalidades a serem acompanhadas, existem zelos a ser tomados, que toda a população espera. Então, esses critérios impedem processos licitatórios, dispensas de licitações e um zelo, um acompanhamento diário, passo a passo, hora a hora, por parte da Cor de Contas. Davi Almeida está no cargo há pouco mais de 3 meses. Amazonino Mendes deve ser diplomado no dia 2 de outubro, mas a data da posse ainda não foi definida. O Supremo Tribunal Federal deve avaliar nos próximos dias dois novos pedidos feitos pelo Podemos, o antigo PTN, partido do atual presidente da Assembleia Legislativa, Abdala Frasch. Ele quer suspender a eleição suplementar realizada no Estado e a diplomação de Amazonino Mendes. O partido deu entrada nas ações entre os dias 18 e 19 de agosto. Em Santos começa amanhã, troca de ingressos para o treino da seleção brasileira em Manaus. E mais, serviço de táxi compartilhado causa polêmica na capital. É logo depois do intervalo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL